Minha mulher tá reclamando E lá o rio não tá pra peixe É vontade de perereca Não tem base em um tredeci Eu jogava e elas gastam Pegue e solta, pegue e solta Tem perereca lá de sobra Pegue e solta, pegue e solta Hoje a mulher me manda embora Pegue e solta, pegue e solta Tem perereca lá de sobra Pegue e solta, pegue e solta Hoje a mulher me manda embora Minha mulher tá reclamando Tercequita cancelei o meu futebol Por causa dessa maluca Eu comecei a jogar sinuca Nada que eu faço tá bom Se eu fico em casa brinca Se eu sair ela me liga Ela afronta a confusão Vou brinhar com dois amigos Pra sair dessa gaiola Só tem uma opção Comprei varia e mulinete Pescaria e esportiva É a minha solução E lá o rio não tá pra peixe Tá vontade de perereca Não tem base em um trem desse Eu jogo a maria e elas gostam Pegue e solta, pegue e solta Tem perereca lá de sobra Pegue e solta, pegue e solta Hoje a mulher me manda embora Pegue e solta, pegue e solta Tem perereca lá de sobra Pegue e solta, pegue e solta Hoje a mulher me manda embora Pegue e solta, pegue e solta Pegue e solta, pegue e solta